Olá meninas, hoje trago-vos o vídeo de maquiagem em 5 minutos. Vai ter um look de dia, uma coisa assim muito rápida e que vai ter o máximo de coisas possíveis. E espero que seja possível. Eu vou pôr no meu computador um temporizador a contar 5 minutos. E vamos ver como é que vai correr. Aqui está e vou carregar no start. E vou começar. Bem, vou começar pela base. Depois mostro os produtinhos no final. Já tenho aqui tudo pronto. Ela é super fácil de aplicar. E o pincel também é bastante fofinho. Ai, estou nervosa. Ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Agora vou aplicar o primer dos olhos. Ajuda aqui de mais baixo. Ai, estou nervosa. Vou usar também com esta. Pincel. Para quando se tem pressa, está tudo ao mesmo. Ajuda. Ajuda. Vou usar a sombra da Kiko. Vou aplicar com o pincel. Ai, já estou a curar. É que só está um pio. Aqui em cima. Aqui também em cima. Aqui. Estou nervosa. Quanto minutos é que já passou? Ah, falta um minuto. Eu não vou conseguir. Porque é que eu não tenho conta de fazer porque. Vou usar aqui outro. Assim. Aqui ao canto. Assim. Aqui ao canto. Ai. Vou esfumar. Ai, ajuda. E aí, eu vou usar lápis. Esfumar. E aí. Ah. Será? Só não consigo Ah! Ficou tudo errado Eu estou a tremer A ver se estou a notar isto Não está Eu estou A tremer E o pincel é novo Ele vai fazer novo Acho que não foi uma boa escolha Desculpa Já voltai, voltai Pronto Sim Até mais Ah! Um minuto Ok Abaixa Abaixa Aqui também Ah! Um minuto Ah! Um minuto Ah! Um minuto Ah! Um minuto Vou tirar o excesso Ah! Um minuto Ah! Um minuto Abaixa Ah! Um minuto Batom Hum! Uhum! Aqui eu arranjo as anseilhas E fixador Que bem, por aqui Estão a ver? Estão a ver? Acabou agora Consegui Como é que eu estou? Será que estou muito mal? Eu acho que até Não me safei muito mal O que é que vai fazer? A sério Estou para outra vez Mas Acho que Agora só o truque Do batom E pronto Bem Espero que tenham Gostado Se tiverem gostado Como é, digam mais nos comentários Acho que a mais viagem ficou muito má Para 5 minutos Eu acho que até se aguentou bem Enfim, tenho isto tudo aqui aberto Mas agora vou-vos Mostrar os produtinhos que eu usei Ai, vou tentar Ok, calma Calma Ok Usei primeiramente Eu aproveito e vou fechar Primeiramente a minha base Da Yves Rocher Da Yves Rocher Que é Beige 200 Da Pro Light Depois utilizei O primer de olhos Da Essence O I Love Stage Que... Não tem número Mas é este aspecto aqui É mesmo muito boa Usei o corretor de olheiros da Essence Também Cover Stick É o Beige Número 5 É o Beige Número 5 Eu já não me lembro a ordem Então Usei o... O lápis... Smoky Eyes da Catrice Que comprei hoje no Salto E... Não, este não estava em Salto Mas o resto é que vou prestar Usei... Mais... A minha paletinha de... De sombras para... As... As... As grancelhas Ai... Eu juro... Eu juro também me cansar Ah... Mais... Estou de rosto Usei... A minha máscara Da Maybelline New York A Colossal Usei... Ah... A sombra da Kiko Que é FG30 Está em promoção na loja Aproveitem agora Ahm... Usei também... Uma das coisas que eu comprei hoje também nos saldos Esta foi mesmo nos saldos Custou 1€ E acho que era por volta de 4€ E... Foi da Essence ou Blush Que tem este aspetzinho assim Como viram dar logo um ar Mas não se pode explicar Eu que apreço a luz muito Tive mesmo que tirar logo com... Um lencinho Mais... Usei o... O meu batom do Boticário Que é... Intense... Color... 350... Não... 350 Tem este aspetinho assim É muito discreta Eu gosto muito dela Dá um ar super natural aos lábios Nem parece que é mesmo batom E até dura bastante tempo E depois para fixar E foi mesmo 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 tempo Ahm... Usei o... A Face Makeup Fixer Da... Da Kiko Que também comprei Não... Não estava em saldos Mas foi a semana passada na Kiko Ahm... Que é... É cerca de 7€ E... Isto dura mês e mês Até lá não E pronto Espero que tenham gostado do vídeo Que eu não tenham estado muito nervosa Que se tenha percebido o que eu digo Que se tenha visto bem E se tiverem alguma dúvida Deixem cá em baixo nos comentários Subscrevam o meu canal Metam like se gostaram E se não gostaram Pronto Metam assim o mãozinho para baixo Ahm... E mais Ahm... Se quiserem que eu faça Uma mais de 5 minutos Para seguir à noite Digam que... Eu vou tentar Vou me esforçar ao máximo Para conseguir tal coisa Bem... Obrigada meninas E até ao próximo vídeo Adeus Beijinhos